Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Constitucional e Justiça da Cidadania do Senado Federal em exercício, senhor senador José Pimentel. Excelentíssima senhora senadora Rosa de Freitas, relatora do meu processo nessa comissão. Excelentíssimo senhor senador Magno Malta, excelentíssimo senhor senador Ricardo Ferraço, com a qual a Advocacia Capixaba vos saúda. Excelentíssimo senhoras senadores, excelentíssimo senhoras senadoras, demais autoridades presentes, meus queridos amigos, meus familiares amados, servidores dessa casa, senhoras e senhoras, meu cordial bom dia e agradecimento por estar hoje na presença de todos. Após ser submetido meu nome para concorrer a uma das vagas destinadas ao AB no Conselho Federal, no Conselho Nacional de Justiça, sendo um dos escolhidos hoje, me apresenta a vossa excelência de forma humilde e com muita honra para me subter a sabatina nessa comissão. Sou filho de um bancário aposentado com curso técnico e contabilidade e uma dona de casa com segundo grau completo, nascido na cidade de Muqui, no interior do Espírito Santo, com aproximadamente 15 mil habitantes. Tendo passado minha juventude na cidade de Vila Velha, famosa pelo Convênio da Penha, uma construção iniciada em 1558 pelo Frei Pedro Palácios e hoje residindo na cidade de Vitória. Na juventude, trabalhei como office boy no Banco do Estado do Espírito Santo, Banestes, sendo que no início da minha graduação em Direito, no curso noturno, trabalhei como encarregado de armazéns gerais de café, estagiei na Defensoria Pública do Espírito Santo e trabalhei em empregos temporários no final do ano em lojas de roupa da capital do Estado. Concluí o curso de Direito no ano de 1993 com o título de Mestre em Direito no ano de 2009 pela Universidade Cândido Mendes, na cidade do Rio de Janeiro, também com pós-graduação em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Direito Tributário, com pós-graduação também em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e Direito Processual pela Faculdade de Direito de Vitória. No ano de 1990, iniciei o estágio em um escritório de Direito Tributário. Me tornei sócio desse mesmo escritório no ano de 1994, na qual permaneço até hoje, exercendo a profissão que sempre desejei ao longo de 25 anos. Registro ainda a minha felicidade e honra de poder informar que aqui nessa Casa, aqui já estive, no ano de 2010, quando ainda estava presidindo a Comissão Especial de Direito Tributário do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, para tratar da penhora administrativa em audiência pública. Meu retorno ao Senado Federal se dá em um momento muito importante da minha caminhada, que nos meus mais auspiciosos sonhos jamais imaginei que um dia poderia estar diante de vossas excelências para me apresentar e poder contar um pouco da minha história. É com esse espírito republicano e democrático, caso seja aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e no Pleno do Senado Federal, que almejo continuar um trabalho que foi iniciado no ano de 2013, à frente da Comissão Especial de Direito, Tecnologia e Informação do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, diante da mudança de paradigma do processo de papel para o meio digital. Estando na presidência da Comissão de TI do Conselho Federal, assumi também uma vaga no Comitê Gestor Nacional do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, para o chamado Processo Judicial Eletrônico, o mais conhecido PJE, que tem por objetivo de melhorar a prestação jurisdicional e a redução dos custos operacionais com papel. Um projeto ousado de um dos órgãos da República para a nação brasileira e que conta com total apoio da Ordem dos Advogados do Brasil. Entretanto, naquele ano de 2013, me deparei com um projeto de informatização com problemas estruturais de segurança e banco de dados, inclusive com implantações que não levaram em consideração as dimensões continentais do Brasil e as realidades de infraestrutura da internet nos estados, em especial, do Norte e Nordeste. Também me deparei com problemas de usabilidade do sistema, ou seja, facilidade de utilização de um sistema de informática, que vem causando sérios problemas para os mais de 140 mil advogados idosos, em detrimento do que determina o estatuto do idoso, como também de acessibilidade, que praticamente excluiu da advocacia aproximadamente 1.149 advogados deficientes visuais, contrariando o decreto 6.949 de 2009, que promulgou a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, assinado pelo Brasil na cidade de Nova Iorque em 30 de março de 2007, agora uma norma constitucional brasileira, e o novel Estatuto da Pessoa com Deficiência. Por fim, também me deparei com um problema que afeta diretamente aos 280 mil jovens advogados com menos de cinco anos de inscrição, pois a Lei nº 11.419 proíbe o peticionamento em papel, em detrimento ao princípio de um amplo acesso ao poder judiciário e com um custo enorme para quem está começando a carreira. Na lição de Rui Barbosa, fui buscar coragem para me afastar da advocacia por um período de dois anos e submeter meu nome para uma das vagas destinadas ao AB no Conselho Nacional de Justiça. Abre aspas. Quando um direito constitucional desaparece, nenhum dos outros se deve presumir seguro. Da forma como o sistema se encontra atualmente, os advogados idosos, deficientes visuais e jovens estarão excluídos, em um total de 850 mil inscritos. Hoje, o Brasil tem 850 mil inscritos, advogados inscritos. E esse número de deficientes jovens e idosos representa praticamente a metade. E hoje, aproximadamente 80% dos advogados brasileiros exercem a profissão sozinhos, não tendo ninguém para auxiliá-los. Entretanto, uma luz no fim do túnel foi acesa, pois o Conselho Nacional de Justiça reconheceu os problemas do sistema, tendo iniciado o trabalho para a construção de um portal digital e da versão 2.0 do atual sistema, em atenção a todos os requerimentos que foram formulados pela OAB. Essa é a bandeira que pretendo levar ao Conselho Nacional de Justiça, caso seja aprovado por vossas excelências nessa comissão e no plenário do Senado, sem me descuidar também dos objetivos daquele colegiado que, ao longo de seus 10 anos, vem aperfeiçoando o sistema judiciário brasileiro, principalmente no que diz respeito ao controle, à transparência administrativa e processual. Iniciei meu trabalho na Ordem dos Advogados do Brasil, na Seccional do Estado do Espírito Santo, como defensor dativo nos processos éticos disciplinares, no ano de 1998, e já caminho para concluir meu terceiro mandato como Conselheiro Federal aqui em Brasília, sempre integrando a Câmara Ética, que julga os processos éticos disciplinares. Com a experiência de plenário adquirida no Conselho Federal da OAB, acredito no diálogo franco e aberto, democrático e republicano, e caso venha a ser aprovado por essa comissão e pelo plenário do Senado Federal, espero poder colaborar e ajudar na resolução dos problemas carcerários, nos projetos de mediação, arbitragem e conciliação de maior importância para resolver o acúmulo de processos no Brasil, como é a proposta atual da Corregedoria do CNJ, de criar varas de mediação e arbitragem que contam com o apoio da OAB. Espero ainda poder colaborar nos trabalhos desenvolvidos no CNJ para melhorar a administração e a gestão dos tribunais brasileiros, que já comprometem aproximadamente 90% dos seus orçamentos para pagamento de sua folha de vencimento, o que inviabiliza qualquer tentativa de investimento, seja na área de informática ou para qualquer inovação que possa desafogar o acúmulo de processo na primeira instância, que já conta com mais de 43 milhões de processos na primeira instância. Por fim, entendo ser importante o projeto do CNJ de implementação de audiências de custódia em todos os Estados da Federação, bem como pretendo manter uma defesa dos poderes condicionais do CNJ, para que não ocorra retrocesso nesse órgão, que já demonstrou ser importante para a sociedade brasileira. Finalizo minha apresentação reafirmando meus compromissos cristãos e meus princípios familiares e profissionais, bem como minha fé inabalável na independência entre os poderes, princípio fundamental de uma democracia que, nas palavras, novamente, de Rui Barbosa, representa, abre aspas, o governo do povo pelo povo, que não é outra coisa senão o império da opinião cercada e servida pelos órgãos de sua soberania. E, assim, com muita honra, agradeço a enorme atenção de Vossas Excelências. Muito obrigado. Registro a presença da desembargadora Maria das Graças Cabral Viegas Baranhos, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, Rio de Janeiro. Registro também a presença do senhor Paulo Guilherme Perissé, presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da Primeira Região, Amatra I. Concedo a palavra ao senhor Gustavo Tadeu Alckmin para sua exposição por um período de até 20 minutos. Cumprimento a vossa excelência, cumprimento aos senhores senadores, senhoras senadoras aqui presentes, agradeço desde já, presidente, em especial ao senador Marcelo Crivella, que foi relator do meu processo, e também ao senador Randolfo Rodrigues, que funcionou como relator ad hoc na sessão em que foi lida o relatório. Devo também registrar, presidente, meu especial agradecimento à presidente do meu tribunal, já mencionado aqui por vossa excelência, a desembargadora Maria das Graças Paranhos, que muito me honra aqui com a sua presença, me ouvindo, assim como o presidente da minha Associação de Magistrados da Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro, doutor Paulo Guilherme Pericê. Fico muito feliz em vê-los aqui, prestigiando um colega, acima de tudo, lá do Rio de Janeiro. Então, nesse momento, presidente, antes de tudo eu devo registrar a minha imensa satisfação, minha honra por estar aqui agora nessa casa, nessa Comissão de Constituição e Justiça, no Senado Federal, um lugar que se respira a democracia, no sentido mais amplo da palavra e num rito absolutamente republicano, que é a indicação para a composição do Conselho Nacional e Justiça, uma indicação que passa pelos três poderes, indicado pelo Poder Judiciário, com a aprovação ou não do Congresso Nacional, do Senado Federal, e, finalmente, com a nomeação pelo Poder Executivo. Fui indicado para compor o Conselho pelo Tribunal Superior do Trabalho, o que, numa aprovação que foi por unanimidade, o que também me faz registrar meu especial agradecimento a todos os ministros daquela Corte, que optaram pelo meu nome. E agradeço, particularmente, também a todos os senhores senadores e senadoras que pacientemente aqui me ouvem. Diz o protocolo que devo dizer um pouco do meu perfil, da minha história. E pode-se que, com um pouco de descuido, pode incorrer imperdoável trilhar de Tercer Loas a si mesmo, o que conduziria a um inevitável constrangimento, já que é grande a possibilidade de soar cabotino. Prefiro, então, me desviar deste caminho e, simplesmente, contar um pouco da trajetória que forjou meus valores, minhas crenças e meus princípios até nos dias de hoje. Atuando no Rio de Janeiro já há alguns anos, mas sou filho de Três Lagoas, cidade de Mato Grosso do Sul, divisa com o estado de São Paulo e cidade, aliás, de um ilustre parlamentar que fez história nessa casa, particularmente no Senado Federal, e de saudosa memória que foi o senador Ramstebit. Cidade onde ainda está presente meu coração, evidentemente, reside em minha mãe, meus tia, irmãos, primos. Mas saí de lá, já lá pelos meus 16 anos, para ir para o Rio morar, para ir para o Rio estudar, levado pelas mães do pai, com apenas uma saudade, uma mala de couro, porque tudo era muito modesto, tudo era muito... de poucos valores financeiros na ocasião. Tinha apenas uma enorme vontade de vencer naquilo que chamavam cidade grande, onde, felizmente, tive a felicidade de ser acolhido por tios protetores que estavam por ali. Atualmente, sou desembagador do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Desde julho de 2013, antes fui titular, também sempre lá no Rio de Janeiro, e aprovado em concurso público, em 1989. Ou seja, são 26 anos de magistratura do trabalho. Antes disso, advoguei durante alguns anos, poucos, quatro mais ou menos, pois aprovado pela UERJ. Minha graduação em Direito foi... Aliás, é um dado interessante, presidente, que são sinais dos tempos, talvez. Toda a minha formação, até a graduação, foi em escola pública, o que hoje é quase que uma exceção quando a gente se depara com essa situação. Mas eu tive a felicidade de, desde o primário até a graduação, ter tido toda uma formação pelo ensino público, o que talvez seja um sinal que um bom ensino público, um ensino público decente para o nosso país é possível, como já foi um dia. Como estudante, eu fui um estudante típico da minha geração, fazendo movimento estudantil, ainda sobre a escuridão da ditadura militar, embora já àquela altura com uma promessa de uma claridade lenta e gradual. Também com advogado, sempre fui preocupado com as questões sociais, o que me conduziu quase que naturalmente pelas portas da Justiça do Trabalho, talvez a mais social das Justiças, lá advogando e lá fazendo concurso. Talvez por conta exatamente dessa minha trajetória, não por acaso, na magistratura, logo fui fazer movimento associativo, tive uma intensa atuação associativa, fui presidente da Associação dos Magistrados da Primeira Região no Rio de Janeiro, da Amatra I, fui vice-presidente, também vice-presidente da Anamatra, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho e também vice-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros da MB. Não posso negar aos senhores e senhores que tenho particular orgulho por ter atuado tão incisivamente nesse período, no momento associativo, na magistratura nacional. Até porque, apesar de serem evidentes as reivindicações corporativas, como tem em toda associação de classe, é natural que elas ocorram, mas tive também nessas ocasiões a oportunidade de empunhar algumas bandeiras que considero da maior importância, não só para o Judiciário como um todo, mas consequentemente para a nossa sociedade brasileira. Falo de bandeiras como, na ocasião, a extinção da representação classista na Justiça do Trabalho, a ampliação da competência da Justiça do Trabalho. Hoje, a Justiça do Trabalho, por conta da Emenda 45, que é uma justiça que atende, que deu visibilidade ao problema dos acidentes de trabalho que ocorrem em nosso país e que isso veio muito à tona em razão dessa mudança legislativa, transferindo para o Judiciário do Trabalho a competência para decidir casos de indenização de dano moral envolvendo acidentes de trabalho. Também, na questão da valorização da magistratura e do Poder Judiciário, o juiz é um incompreendido por todas as circunstâncias. É igual o político, não é, senador? É quase que lugar comum se criticar juízes e políticos pela própria incompreensão. E o juiz tem uma particularidade que eu sempre gosto de evitar. A tendência do juiz é não agradar ninguém. Às vezes, quando duas partes vão ao Judiciário procurar a Justiça, é muito possível que os dois saiam em desagrado com alguma coisa com relação ao juiz. Então, a tendência do juiz é não ser uma figura de grande simpatia quando isso é feito de uma análise muito emotiva. Evidentemente, quando as coisas são colocadas no plano racional, no plano da razão, se percebe, é capaz de todos nós percebemos, o cidadão perceber a importância que tem a figura de um juiz independente, de um juiz probo, de um juiz imparcial e de um judiciário independente. Também, presidente, é muito bem orgulho de ter empunhado bandeiras contra a questão do nepotismo, que, aliás, acabou sendo abraçada pelo Conselho Nacional de Justiça. Essa era uma mácula terrível que havia no Poder Judiciário e que hoje praticamente inexiste. Praticamente inexiste, muito por conta de bandeiras travadas pelas próprias associações de magistrados, por lutas intensas e que, felizmente, veio a ser consagrada pelo Conselho Nacional de Justiça. Outra questão que também teve muito presente na minha luta foi a questão contra o trabalho escravo, que ainda é uma chaga que ocorre em nosso país, o problema da precarização dos direitos dos trabalhadores, que é tema corrente, que está sempre na pauta, vira e mexe. E aí, independe do governo que está, é sempre muito mais fácil se economizar, por meios de redução e de precarização de direitos trabalhistas. E também, aí vem o outro lado da moeda, também no movimento associativo eu tive a oportunidade de conhecer por dentro, eu diria-se, o Poder Judiciário. E foi exatamente por perceber a necessidade de correições, a necessidade, as mazelas que nós temos e que são inegáveis, que me mostrou a necessidade da existência de um tipo de controle externo ou ainda semi-externo, como veio a ser o Tribunal, o Conselho Nacional de Justiça. Há um instrumento que desse visibilidade o poder judiciário tem e também, por outro lado, é capaz de exigir uma maior transparência, uma maior celeridade na administração daquele poder, cobrando e exigindo quando fosse o caso. Por isso, desde a primeira hora, eu sempre fui um árduo defensor da criação do CNJ e que agora nós estamos completando 10 anos. Também, na minha trajetória, tive a honra de ser o primeiro ouvidor da Justiça do Trabalho no Rio de Janeiro, lá pelos idos de 2005, 2007. E eu faço questão de fazer essa menção porque eu acho que a ouvidoria é muito pouco explorada dentro do próprio Poder Judiciário, porque a ouvidoria acaba sendo um instrumento, um órgão que tem o Poder Judiciário, de permitir que o cidadão se dirija diretamente ao Poder Judiciário, fazendo as suas reclamações, os seus reclamos, as suas dúvidas, até sem intermediários. Nem do advogado o cidadão precisa para se dirigir ao judiciário por meio da ouvidoria. Este talvez seja o único canal que seja efetivamente viável. Devo registrar ainda que sou partidário de que o magistrado tem uma formação multidisciplinar e, por conta disso, especializei-me em letras e literatura, com mestrado e doutorado na PUC do Rio, onde me aprofundei nos estudos culturais contemporâneos, buscando um diálogo entre literatura e direito. Tanto que, não por acaso, a minha tese que desenvolvi foi a questão do tema do trabalhador migrante e como que a literatura contemporânea lida com isso, um tema tão presente hoje quando falamos em crise de emprego. Hoje, o problema do imigrante trabalhador, que era muito mais comum na Europa, por conta de toda a história da Europa, hoje nós vemos que se torna um problema comum com várias denúncias de exploração de trabalho quase escravo envolvendo imigrantes no nosso país. Por tudo isso, pela minha trajetória, devo dizer a Vossas Excelências que creio no Poder Judiciário. Creio, evidentemente, com os pés no chão e com todas as ressalvas e críticas que possamos fazer ao Poder Judiciário. Mas creio na Justiça, embora sabedor, por experiência própria, que Justiça nunca se faz, nem sempre se faz no Judiciário. Eu falo que nos dilemas no ato de julgar que eu tive ao longo desses 26 anos não foram poucas as vezes em que eu me deparei com situações em que eu estava percebendo que nem sempre era possível fazer Justiça, pelo menos dentro do que a minha subjetividade considerava Justiça. E em algumas poucas ocasiões... Desculpe, presidente, desabranhão. Obrigado, presidente. Mas eu estou colocando aqui, presidente, a minha crença na Justiça como sendo um dos motivadores para ter buscado a composição do Conselho Nacional de Justiça. Creio que é possível a existência de uma Justiça presente, de uma Justiça viva, não de uma Justiça ausente ou mesmo de uma Justiça morta. Muitos conhecem aquela passagem do Cineiro, personagem do escritor José Saramago, que menciona a morte da Justiça. Porque ele queria, ele almejava uma Justiça que simplesmente fizesse Justiça e não a encontrou em sua aldeia. E diz ele, e é no que eu acredito, não quero a Justiça que se envolva em túnicas de teatro e nos confunde com flores de vã retórica judicialista. Não a que permitiu que lhe vendassem os olhos e viciassem os pesos da balança. Não a da espada que sempre corta mais para um lado do que para o outro, mas uma Justiça pedestre, uma Justiça companheira cotidiana dos homens, uma Justiça para quem o justo seria o mais exato e rigoroso sinônimo do ético, uma Justiça que chegasse a ser tão indispensável à felicidade do espírito como indispensável à vida é o alimento do corpo. E é nessa Justiça que eu creio que é possível e é essa Justiça que o cidadão brasileiro tem direito. Daí a relevância que tem o papel de um juiz na nossa sociedade brasileira, até porque as decisões judiciais, em regra, elas vão muito mais ou elas podem ir muito além dos limites formais de um processo judicial, pois os efeitos de uma, das várias decisões judiciais de uma jurisprudência, elas podem contribuir para a construção da própria democracia, na construção de uma sociedade abrangente, plural, tolerante, menos desigual, menos injusta. Daí a necessidade absoluta de um poder judiciário e de uma magistratura, independentes, imparciais, probos e ponderados. Tais condições não se confundem com uma postura meramente corporativa e distorcida, pois para o alcance desse estágio de independência e autonomia impõe-se uma necessária reflexão do próprio poder judiciário, com atitudes concretas, incluindo as inegáveis mazelas que o cercam e valorizando, por outro lado, sua atuação junto ao cidadão e ao jurisdicionado. Hoje em dia, senhores e senhoras senadores, nada mais justifica que o juiz fique colocado numa espécie de olimpo acima de tudo e de todos. Se essa imagem, ela se sobrepôs durante um certo tempo, até na nossa história, hoje nada mais justifica. O juiz é um servidor público. O juiz é um servidor público, que tem o status de ser o próprio órgão, o próprio poder judiciário, mas ele é, antes de mais nada, um servidor público, e que tem direitos e que tem deveres. E, como tal, ele é simplesmente um cidadão. E, como tal, ele é um ser humano. E aí entra o Conselho Nacional de Justiça, cuja função essencial, nesse contexto, é perceber, por um lado, a necessidade dos números, a necessidade das metas, a necessidade de objetivos, a necessidade de planejamento. Mas também, por outro lado, sem esquecer que, por trás desses números e dessas metas e desse planejamento, há seres humanos. E seres humanos que têm todas as complexidades e todas as contradições de qualquer ser humano. E será, percebendo essa quase obviedade, que o CNJ cumpre a finalidade para a qual foi criado. E que não se restringe à função correcional e disciplinar, embora ela seja importante, relevante e fundamental. Mas também será se preocupando dos números, sem perder de vista a saúde e o ambiente de trabalho dos magistrados, por exemplo. E também dos servidores do judiciário. Todos os cidadãos que são, seres humanos que são. Não adianta, isso eu posso garantir às senhoras e senhores, se simplesmente se exigir cumprimentos de metas, cumprimentos de números e tendo uma carga de juízes adoecendo. O equilíbrio entre se alcançar o ideal entre se exigir as metas e os números, mas dar condições para que elas sejam efetivamente alcançadas, não à custa, um, da saúde de magistrados e servidores. Dois, não à custa da qualidade da entrega da apreciação judicial. Nós não podemos nos colocar como algo absolutamente impositivo, uma necessidade vital de celeridade no andamento processual, sem esquecermos da necessidade absoluta também da qualidade da entrega da apreciação jurisdicional. Eu não quero simplesmente um judiciário que entregue rápido e de qualquer jeito. É necessidade que tenhamos um judiciário que entregue rápido e de forma muito bem feita. Será, então, zelando pela autonomia do judiciário e pela independência dos juízes e repudiando veementemente abusos de direito e sintomas de desonestidade, repudiando e agindo, principalmente quando o Poder Judiciário, por um ou outro motivo, tiver pruridos de cortar a própria carne. Aí sim entra o papel do Poder Judiciário. Será, enfim, cobrando um comportamento ético. Será propiciando um judiciário transparente e acessível. Acessível. É preciso que o cidadão lide com os seus direitos, com as questões judiciárias de uma forma íntima. É preciso que o cidadão brasileiro tenha facilidade para procurar valer os seus direitos na esfera judiciária. Por um outro lado, tem sempre um outro lado da moeda. É preciso também criar mecanismos de evitar o excesso de litigiosidade, porque se nós tivermos um judiciário que funcione muito bem e que é muito demandado, automaticamente esse judiciário vai ficar sobrecarregado e a tendência da qualidade do trabalho pode ser deficiente. Então é preciso criar mecanismos para se evitar a litigiosidade e estimular a conciliação, estimular a mediação como forma de não levar ao judiciário também questões às vezes que podem ser resolvidas no âmbito extrajudicial. E transparência. Transparência é o que a sociedade brasileira mais quer e mais exige. Isso abrange todo serviço público, abrange o Congresso Nacional, abrange o Poder Executivo e, evidente, o Poder Judiciário. No caso do Judiciário, talvez o CNJ seja hoje o principal instrumento para ali se alcançar a necessária transparência administrativa. Deste papel, e aí eu sou muito incisivo nesse aspecto, deste papel o CNJ não pode abrir mão. Não tem o direito de abrir mão. É exigência constitucional sem, evidentemente, avançar na esfera judicial e sem inferir o contraditório ou outros pilares do Estado Democrático e Direito, mas que o faça com parcimônia, prudência e sem transigir quanto aos seus objetivos constitucionais. E já me encaminhando para encerrar, eu, dentro dessa tônica de necessidade de prudência, parcimônica e parcimônima, necessidade de agir, eu lembrei, por exemplo, do nosso maior escritor Machado de Assis, que disse que as revoluções servem aos vencedores, mas um terremoto não serve a ninguém. Este Congresso Nacional, quando da Emenda 45, fez uma verdadeira revolução no Judiciário Brasileiro com a criação do CNJ. A hora agora não é para posturas iconoclastas que visam colocar tudo abaixo na Justiça Brasileira como se nada servisse, como se tudo fosse ruim. Decididamente, terremotos dessa ordem acabam por colocar abaixo o próprio CNJ. Não servem para ninguém. Não é hora, portanto, de minimizar o papel do CNJ a ponto de, na prática, colocá-lo abaixo. Precisamos, sim, reforçar o Conselho Nacional de Justiça, dando ênfase a seu papel republicano, que lhe foi atribuído por esse Congresso, fiscalizando, vigiando e propiciando meios que conduzam a maior valorização do Poder Judiciário para, quem sabe, alcançar a tão sonhada Justiça Pedreste, a que se referiu o Cineiro Saramago, uma Justiça que seja a emanação espontânea de sua própria sociedade em ação. Uma Justiça, enfim, essencialmente social, humana e próxima do cidadão. É, pois, com esse espírito, Presidente, que, caso aprovado por essa Casa, almejo atuar no próximo biene do Conselho Nacional de Justiça. Nesse passo, agradeço a atenção e fico à disposição de Vossas Excelências para os questionamentos.